Por enquanto os treinos são assim, em dupla, para não perder o preparo, os reflexos, a precisão dos arremessos. Mesmo porque no esporte de alto rendimento, perder tempo é também perder espaço. E esse não é o desejo de ninguém por aqui. Infelizmente a gente foi muito mal no NBB, aí a gente acabou saindo de férias um pouco mais cedo, mas a gente aproveitou o tempo que tinha, agora é um mês que a gente está começando, voltando a treinar para recuperar a forma física. Após a eliminação, teve ainda o anúncio do fim das atividades do Nitribasquete, além do Palmeiras. Situações que deixaram o mercado um pouco mais apertado. A gente que é jogador e sabe que a gente precisa de time, querendo ou não. E cada vez que a gente acha que o basquete está crescendo, acha que vai para frente, que vai dar certo, questão de patrocínio, apoio, incentivo, aí é um time que sai, aí é outro time. Então, cada vez que a gente tenta, acha que vai, não vai. A gente espera que um ano antes das Olimpíadas, perder dois times na liga principal do país, infelizmente é triste. Dadas as circunstâncias, o jeito foi buscar mudanças. Mas, literalmente, parceiros de equipe, de treinos, Luan e Salsicha estão de malas prontas. O destino? A Europa. Na próxima temporada, os dois vão defender o basquete espanhol. O time é o Baloncesto Villademeires, ou BVM. E por lá, os meninos já são notícia. É uma vontade que eu tinha há muito tempo, né, desde poder ir para fora, para o exterior, ou Estados Unidos, ou Europa. E agora que eu tive essa oportunidade, eu estou agarrando aí com unhas e dentes para poder ir bem lá. A escola europeia de basquete é uma escola muito forte, é bem sistematizado o basquete lá. Diferente aqui do Brasil, lá já tem, lá na própria Espanha tem mais de cinco divisões de basquete. Então, aqui no Brasil, as coisas ainda estão caminhando ainda, a gente conheceu com o NBB, agora tem a Liga Ouro. E é um passo importante, assim, quando eu voltar para o Brasil, ter uma experiência, uma bagagem maior. A ponte dessa negociação foi um certo espanhol que comandou o basquete uberlandense no último NBB, Arturo Álvares. E ele também será o comandante do BVM. A viagem deve ser em setembro, ou outubro. Uma experiência nova para quem nunca deixou o país, pelo menos não profissionalmente. Eu sou daqui de Uberlândia, sempre joguei aqui, desde categoria de base. E agora estou indo para fora do país, é uma cultura totalmente diferente, a alimentação é diferente, a língua é diferente. Eu acho que vai ser um aprendizado muito bom. Eu só estou terminando de finalizar a parte de documentos e para até agora, começo de setembro, eu estou indo já. Bem, até lá é só treinar mesmo. Olha assim. Olha aí. Olha aí. Até lá. E aí